É o Jardim que bota aquela tinta permanente, né? Potencial consciência da ilícita. Eu dei uma pressão na galera da manhã, dizendo que tem gente que já vem estudando há uma carinha de tempo, né? Boa com a gente, né? Não só comigo, mas com os outros professores, em casa também e tal. E que eu boto muita fé na galera que está pronta, que vai passar. Sem querer pressionar, mas já pressionando, né? Então, bicho, hoje é a última aula da gente. Eu tenho certeza que se você anotou tudo o que eu falei aqui, se você não tiver tempo nenhum de estudar mais em casa, se você só estudar para o seu caderno, você vai dar uma boa prova. Então, a gente espera, eu tenho muita expectativa em cima de vocês, velho. Dar a aprovação de vocês. Tanto na PM de Alagoas, tanto na PM de Pernambuco, qualquer um dos dois. Quem está se esforçando, quem está se dedicando, não se enganem, pegando questão fácil e gritando para Deus e o mundo, que é o pica das galáxias no penal, no português, porque você sabe o que é um substantivo, um adjetivo. Não se enganem. É melhor você pegar a questão trombo, é errar e aprender, errar e aprender, do que estar se enganando. Entendeu? Então, estude, vê com força, oportunidade boa, 500 vagas da PM, 500 vagas na PM de Pernambuco. Pernambuco sempre chama todo mundo. Aqui deve chamar também reserva e tudo. Próximo ano, quem sabe, não sair um concurso da Polícia Civil, aí, PC do Distrito Federal, não sei se é superior, mas tem DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, que é nível médio, paga 7, 8 mil pontos líquidos. Entendeu? Então, assim, vocês que já estão no embalo, tem gente que já está aqui há uma carinha de tempo. Então, meu irmão, mantém o padrão, mesmo que perca, que sejam reprovados. Alguns de vocês aqui nesses concursos, não baixem a crista, velho. Fica triste, fica, velho. Não precisa dizer para mim que você vai ficar triste se for reprovado, porque eu sei o que é isso. Carrego decepções a minha vida toda com reprovação, né? Mas mantém a pegada, velho. Se você parar e não se engane, velho, com aulinha besta, com materialzinho meia boca, vai para dentro do pau mesmo, meu irmão. Pega a questão aprofundada, tu por quê? Por quê, meu irmão? Nivela por cima, velho. Nas minhas primeiras aulas, eu costumo dizer o seguinte, que todos os concursos que eu passei até hoje, nenhum deles eu estudei específico para eles. Nenhum deles eu estudo para a PF e para a PRF. E o que vem é consequência. Levei pau em todos os concursos da PF e da PRF que eu fiz até hoje. Mas eu passei na PM de Pernambuco, na SMTT, na PC de Alagoas, na PC de Sergipe, no TJ de Pernambuco. Todos esses concursos eu passei estudando para concurso top, velho. Entendeu? Então, meu irmão, você tem que aprofundar o conhecimento. Hoje em dia, concurso está pouco a olho, pô. Quem imaginou que o concurso da PF viria com 36 questões de informática? Quem imaginou? Eu que estava cagando para informar, quer dizer, eu vou estudar só na reta final. Porque vai cair umas 10 questões, eu mato umas 3, 4, para mim está massa. 36. Ou aprenda, ou aprenda, nega. Agora é a hora de separar os meninos dos homens. Aí o cara, professor, não vou aprofundar muito não, não vou estudar muito não, meu irmão, nivele por cima o seu conhecimento. Não chegue aqui ou chegue à sua casa e pegue coisinha, bestinha, sair entendendo tudo da aula. Que massa, velho. Mas quando vai para a prova, oxe, isso aqui eu não vi não. O professor não explicou não, isso aqui. Entendeu? Então, eu prefiro dar lapada em vocês, dar tapa na cara e você dizer lá na frente, pô, ainda bem que o Felipe abriu meus olhos. Porque se não fosse ele, eu estava me conformando no nível que eu estava e não teria passado no concurso. Vocês vão ver, nas questões que a gente vai aplicar hoje, ainda, são 45 questões. Aí eu disse para a galera da manhã, as primeiras 5 ou 10 questões é questão de inflar o ego. O cara, poxa, acertei, acho fácil demais. Quando chega da metade da prova para o final, tem cara que já estuda não sei quantos anos, que trava, pô. Por quê? Porque está acostumado a pegar o nível lá embaixo. Aí quando pega um nível mais cascudo, não vai estudar a profissão, mas PM, 7, não vai aprofundar muito não, irmão. Vamos nivelar por cima o conhecimento. Então, assim, eu crio muita expectativa em cima de vocês. Do mesmo jeito que muitos de vocês criam expectativa em cima de mim. Vocês sabem que eu estou estudando para PF, para PRF, mais para PRF do que para PF. Então, vocês ficam dizendo, alguns de vocês, vem do meu privado, você vai passar, pô, essa farda combina com você. Por quê? Porque eu estou mostrando para vocês que eu estou estudando, que eu estou me dedicando, da mesma forma que eu olho para vocês aqui e vejo quem são os que se dedicam mais, que participam da aula, que vêm me pedir material, que vêm me tirar dúvida no privado, entendeu? Então, meu irmão, essa é a hora, vai dar o gás final, a prova está chegando. E, vai, não se decepcionar, se perder, né? Fica triste e tal, mas faz parte da luta, faz parte. Se a PM tivesse vaga para todo mundo, dizia só assim, entrega o currículo e amanhã pega a farda e começa a trabalhar. Não tem vaga para todo mundo. Então, vamos lá, vamos à luta. Estou preparando vocês aqui para o melhor, para o melhor. Às vezes, eu vejo a cara de tabacudo de vocês olhando para mim assim, que porra o Filipe está falando? Por que não está estudando em casa? Por que não estuda em casa? Cursinho não faz milagre, velho. Cursinho ele vai fazer assim, abre a porta e diz, olha, siga aqui nessa reta, você vai chegar lá. Agora, se você não for pegando os algamais para acrescentar, para lhe dar uma base sólida, meu irmão, não vai, velho. Não vai, vai ter que estar em casa, fazendo questões, tal, tal, tal. É que nem eu estava vendo um vídeo do Daniel Sena. O Daniel Sena disse bem assim, se você pretende ser um maratonista e você chegar para um cara que é maratonista e conversar, o que é que eu tenho que fazer para ser um maratonista? O cara vai lhe dizer tudo. Correr, alimentação, suplementação, vai lhe dizer tudo. Se você só pegar aquela informação, guardar e no dia da maratona correr, você consegue completar? Você tem que fazer o quê? Botar em prática, treinar. é a mesma coisa aqui, velho. Eu estou vomitando um monte de informação para você. Vá, 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 vá. Se você não chegar em casa, velho, para aplicar, professor, eu tenho tempo? Não, não me venha com desculpas, velho. Dê os seus pulos, dê os seus pulos, pô. Veja o vídeo que o Ednilson, que é o professor de trânsito da PRF, gravou no YouTube. Bota lá, PRF Ednilson. Ele botou que na época dele de exército, de aeronáutico, sei lá que ele servia, ele acordava mais cedo, estudava uma hora, tomava banho, comia, se arrumava dentro da van para o batalhão. Dentro da van, ele já ia com um fonezinho de ouvido, escutando aula. Na hora do almoço, ele tinha duas horas, almoçava uma hora e mais uma hora, almoçava uma hora não, almoçava meia hora, ele dizia. Meia hora de almoço, uma hora e meia de estudos, e quando voltava para casa na van, de novo, mais aula, pô. Chegava em casa e ia dormir. Então, vê o nível de esforço do cara. Hoje o cara é PRF, pô. Ele passou no concurso da PRF de 2002. Hoje o cara é quase o último nível da PRF, ganha 16 mil pontos de salário. E é um cara super gente boa, acessível, quem conhece ele sabe, né? Então, meu irmão, dê a sua cota de sofrimento, velho. Agora é a reta final. É para tomar remédio, cafeína, não sei o quê, tudo com lina, tomar tudo aí, vender moto, vender carro, o que for, pagar serviço, e dar o tiro final, velho. Essa é a hora do cara se esbagaçar. Por quê? Porque no próximo ano, se você estiver lá na praia correndo, realizou seu sonho, velho. Não precisa mais, se você não quiser, não precisa nem tocar mais nisso aqui. Olha, Felipe, toma as tuas bostas, joga assim para mim, as folhas do caderno. Oxe, valeu, vai lá. Uma coisa aí, para que eu vou querer saber de informática depois? Física. Joga no mato, toca uma fogueira lá no frente do prédio, toca o fogo, mas agora é a fase de cumprir a sua etapa, velho, de pagar o preço, entendeu? Então, eu vejo muita gente aqui que eu crio esperanças em vocês. E tem outras pessoas que ficam assim, voando, uma pergunta básica, não sabem responder, entendeu? Então, meu irmão, você tem que fazer por você, se não for você, ninguém vai pegar na sua mão e fazer não, lá em casa, quando eu sento para estudar, o que não falta é barulho. E minha mãe chamando, vai ali, vai passear com a cachorra, dê banho na cachorra, bota em ração. É assim, se você não bater na mesa assim, vou não, dizer assim, eu quero passar, pronto. E assim vai, ninguém fica doido não, como diz minha mãe, nunca vi ninguém doido de estudar, já vi doido de fumar maconha. Minha mãe diz assim, potencial consciência da licitude, o que é? Viagem não, nas ideias. O que é potencial consciência da licitude? Eu quero avaliar se aquela pessoa, de acordo com o nível cultural dele, o nível de vida que ele leva, se ele tinha condições de alcançar o conhecimento que aquela conduta dele era proibida. Tá? Veja só, a potencial consciência da licitude, é quando eu quero saber se a pessoa, nas condições pessoais que ela vive, ela tem condições de saber que aquela conduta que ela está praticando é crime. Por exemplo, se a gente pega um índio isolado da sociedade, vive numa tribo lá que não tem contato com ninguém, nem a língua portuguesa fala, aí, ele está com muita fome, ou a filha dele, o que for. chega lá no supermercado, ele pega um prato de carne e leva, achando ele que como na floresta viu um animal, uma presa, não sei o que, pode pegar, tá? E levar para casa para comer, saciar a fome dele. Ele chega lá no supermercado, pô, pega e leva. Aí eu pergunto a você, o índio, nas condições que ele vive, isolado de toda a sociedade, ele tinha condições de saber que aquela conduta dele é tipificada no Código Penal como crime? Não. Então, quando ele pratica aquela conduta, ele está agindo em erro de proibição, erro sobre a ilicitude do fato, tá? Que é uma excludente da potencial consciência da ilicitude. Ele, no momento da conduta, tinha condições de alcançar a consciência, ter consciência que aquele fato dele é crime, não tinha, tá? Se ele não tinha, ele agiu em erro de proibição. Ele desconhecia o caráter proibido da conduta. Ele não sabia que tinha uma lei que proíbe pegar as coisas dos outros e levar pra casa. Tá? Então, vê, cai o potencial consciência da ilicitude na prova? Não cai, perguntando o que é nem nada, mas só cai a sua excludente, tá? Então, só vou falar da excludente. A excludente da potencial consciência da ilicitude se chama erro de de proibição. Proibição. Na sua prova, nas questões que você vai resolver, também pode vir dizendo assim, erro sobre a ilicitude, acho que no código penal é assim, né? Do fato. Anotem assim, erro sobre a ilicitude do fato. Veja só, o que é que as questões de prova querem fazer com vocês? que vocês confundam erro de tipo com erro de proibição. Vê só. No erro de tipo, você está praticando uma conduta e está agindo em erro sobre algum elemento que constitui aquele crime. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Aí eu vou pegar esse celular aqui pensando que é meu e boto no bolso o seu óculos. É. Mas é um erro provocado mesmo. Por exemplo, eu pensei que o óculos de Pedro era o meu óculos. Passei uma semana ou mais com o óculos dele no meu carro. E ele, bicho, vê aí se esse óculos não é meu, que é muito parecido. Muito parecido, só que o dele tem grau e o meu não tem, escuro de sol. Aí vê bem, quando eu estava na casa do Pedro, eu peguei o óculos dele pensando ser o meu. Como é que eu posso ser punido pelo crime de furto? Por quê? Para ser punido pelo crime de furto, eu tenho que ter consciência que eu estou subtraindo para mim coisa alheia móvel. Então, na hora que eu vou tipificar o crime, existe um erro em cima do alheia. Eu não sabia que era alheia, eu sei que era meu. Então, isso é um erro de tipo, um erro sobre o tipo penal. E o que é erro de proibição? É eu não saber que furto é crime. Está entendendo a diferença? No erro de tipo, eu sei que furto é crime, mas eu pensei que não estava cometendo furto. Eu pensei que era meu. No erro de proibição, hoje eu vou pegar esse óculos dele porque não tem nada que puna, não é crime mesmo, eu desconheço o caráter proibitivo daquela minha conduta. Entendeu? Então, erro de proibição é o desconhecimento é o desconhecimento do caráter proibitivo de uma conduta. As questões que eu vejo sobre erro de proibição é tentando induzir você à confusão entre erro de tipo e erro de proibição. Diz como? Diz assim. O erro sobre a ilicitude do fato, veja só, o erro sobre a ilicitude do fato, se evitável, exclui o dolo, mas permanece a punição na forma culposa, certo ou errado? O erro sobre a ilicitude do fato, se for evitável, se você puder evitar esse erro, ou seja, chegar ao conhecimento que aquela conduta é crime, se evitável, exclui o dolo, mas permanece a punição pela culpa, certo ou errado? Por que errado? Veja só, o erro sobre a ilicitude do fato, eu não sei que aquela minha conduta é crime, por isso que é chamado de discriminante putativa também, de acordo com a teoria limitada da culpabilidade, eu estou praticando uma conduta sem saber que ela é crime, sem saber que tem uma norma proibindo ela, então é um erro de proibição, mas o erro de proibição, assim como o erro de tipo, pode ser evitável ou inevitável, tá? Aí o que é que a questão de prova faz para você? Diz assim, o erro sobre a ilicitude do fato, porque ele não vai chamar de erro de proibição, ele vai dizer, o erro sobre a ilicitude do fato, se evitável, exclui o dolo, mas o autor poderá responder pela culpa, certo ou errado? A gente vai descobrir já já. Cerrado, né? Então, erro de proibição é quando eu pratico uma conduta sem saber que ela é crime, se que tem uma norma proibindo aquela conduta, certo? O erro de proibição tem os seguintes tipos, para a gente evoluir. Erro de proibição, direto, indireto, e o andar mental. o erro de proibição direto é aquele que você desconhece, é o que eu falei aqui, desconhece a proibição da conduta. por exemplo, exemplo clássico de doutrina, o holandês que vem ao Brasil e traz uma barra de maconha para consumir na rua. Por quê? Porque na Holanda é permitido o consumo de maconha nas ruas. Aí o cara vem de lá para cá o turista achando que aqui também é a casa da mãe Joana. e aqui não é, aqui é rígido. Aqui ninguém fuma maconha na rua não, aqui é nóis. Entendeu? Aí o cara bota uma barra de maconha na bolsa para de vez em quando fechar um de leve e relaxar para curtir a viagem no Brasil. Pensando que no Brasil é que nem a Holanda. Oxe, se for levar para lá que lá também é liberado. Quando a polícia aborda o cidadão uma barra, um queijo do coalho de maconha. Aí o cara tráfico, prende o cara por tráfico. Só que o juiz na hora de punir ele de aplicar uma condenação nele vai saber o seguinte vai perguntar o seguinte de acordo com as condições individuais dele com a cultura dele do conhecimento que ele tem de mundo era possível ele saber que essa conduta dele era proibida? Entendeu? Vê, ele vem de um país em que o consumo de droga nas ruas é liberado. E ele chegou aqui no Brasil pensou que aqui não era crime então ele agiu em erro de proibição ele não sabia que era crime erro de proibição tá? Aí eu vou avaliar se é evitável ou seja ele tinha como descobrir que no Brasil andar com droga na bolsa é tráfico ou porte ilegal para consumo pessoal se ele tinha é evitável se ele não tinha é inevitável a mesma coisa do erro de tipo só que as consequências vão ser diferentes vão ser diferentes tá? Direto é esse o cara desconhece a proibição da conduta o erro de tipo o erro de proibição indireto é quando você sabe o que você está fazendo mas você desconhece o limite que a lei lhe dá para agir você vai entender agora eu sei que se o Pedro me bater é uma agressão injusta e eu posso agir em legítima defesa eu sei que eu estou agindo em legítima defesa mas eu desconheço o limite que a lei me dá para eu agir em legítima defesa até que ponto eu estou agindo em legítima defesa ou seja até que ponto é legítima ou até que ponto é excesso tá? Quando eu desconheço os limites que a lei me dá para agir acobertado por ela sem praticar crime quando eu desconheço esse limite é um erro de proibição indireto bota aí desconhece os limites que a lei lhe permite agir acobertado por ela é isso que eu vou falar agora vejam só vê o que isso está me trazendo a mente também como a companheira falou aqui eu falei lá que a teoria limitada da culpabilidade ela diz que as discriminantes putativas tanto pode ser erro de tipo como erro de proibição a depender de onde recai o erro se o erro recai sobre algum elemento constitutivo do tipo é erro de tipo se o erro recai sobre a proibição de uma norma é erro de proibição tá? quando eu estou agindo em legítima defesa achando que estou sendo agredido ou seja legítima defesa putativa é uma discriminante putativa tá? da mesma forma aqui da mesma forma aqui no erro de proibição indireta vê eu sei que eu estou agindo em legítima defesa mas eu errei com relação até onde é legítima defesa tá? eu pensei que eu ainda estava acobertado pela legítima defesa quando na verdade eu não mais estava bem devagarzinho pra vocês entenderem Pedro me deu um soco eu revidei pá foi suficiente pra repelir a injusta agressão após essa eu repeli a injusta agressão eu continuo batendo no Pedro mas não sabendo que eu estou em excesso pensando que eu ainda estou acobertado pela legítima defesa pô 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 legítima defesa aí o juiz quando for me julgar vai dizer você agiu em excesso de legítima defesa aí eu vou dizer o que? mas eu pensei que eu ainda estava acobertado pela legítima defesa aí ele vai dizer ah Felipe então você agiu em erro de proibição indireto que eu posso também chamar de discriminante putativa essa foi a melhor aula da minha vida a da manhã e essa vou até tomar água estou emocionado mas é sério é pau aqui endoida ou não endoida o cabeção? agora quantos anos eu tive que estudar isso aqui para aprender? quantos Evandro Guedes da minha vida passaram? Evandro Guedes Rafael Medeiros tem outros caras do Alfa que é top Antônio Pequeno do Fox muito bom então vê bem e livros também erro de proibição eu desconheço que minha conduta é proibida se é direto é esse mero desconhecimento que minha conduta é proibida se é indireto eu estou agindo em legítima defesa ou em estado de necessidade ou em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regulado de direito aí começo a agir acobertado por essa excludente essas excludentes continuo agindo eu começo a exagerar na minha excludente pensando está ainda acobertado por ela quando eu vou ser punido o juiz disse bicho você se excedeu bastava dar um tiro que teria repelido a agressão aí eu vou dizer mas eu pensando que dando 5 10 tiros nele eu ainda estava acobertado pela legítima defesa aí o juiz vai dizer beleza você então agiu com erro de proibição indireto também chamado de discriminante putativa e quando a discriminante é putativa eu excluo o dolo e o cara responde pela e o nome dessa culpa é culpa imprópria porque a culpa própria é aquela que você age com imprudência imperícia ou negligência aqui teve isso não você sabia o que você estava fazendo você não sabia até onde você podia dar nele então é culpa imprópria tá que é um benefício que o código penal dá a você porque você agiu em erro você praticou uma conduta dolosa pá 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 dolosa mas você errou no limite então ele tira o seu dolo para lhe beneficiar e pune só com a culpa beleza aí você chega em casa fecha o caderno e vai dormir e nunca mais pega nisso chega na prova cai aí você mas é pm não é justo não vou entrar com recurso que isso não é nível de questão de pm não me poupe né acesso para mandar uma mensagem de volta me poupe e se poupe ainda manda me poupe é me poupe minha a gente bota mim erro de proibição mandamental bota aí é a omissão imprópria porque você tinha o dever legal de agir mas desconhecia essa sua obrigação esse seu dever o agente garantidor tá mulher eu vou aqui no mercadinho tu toma conta do meu menino tomo aí o menino vai e começa a se afogar na piscina do condomínio não tem obrigação nenhuma de salvar ele quem mandou entrar na piscina morra a pestinha é chato mesmo o menino morre mas você não sabia que você é um agente garantidor que assumiu de outra forma o dever de evitar a produção do resultado mas você desconhece então você agiu sobre um erro de proibição mandamental tá desconhece o dever legal de agir vê que lindo é direito penal durma não vai cair na sua prova e aí erro de proibição safo safo até aí safo 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 né eu quero aqui vocês nenhum sifo tudo safo turma minha é tudo safo sifo não de novo eu desconheço que minha conduta é proibida pego o celular do Márcio achando que isso não é crime nenhum erro de proibição ponto que também pode ser chamado que vai cair na sua prova sim erro sobre a ilicitude do fato beleza quando eu estou agindo acobertado por um excludente de ilicitude eu sei que eu estou agindo acobertado pela excludente veja só veja só veja só é a discriminante putativa lá no erro de tipo é assim você imagina que está sendo agredido injustamente e já derruba o cara discriminante putativa porque é uma legítima defesa putativa aqui você sabe que está sendo agredido você sabe que está em legítima defesa mas você não sabe o limite até onde eu posso agredir ele entendeu a diferença lá no erro de tipo o cara eu imagino que ele vai me agredir mas ele não vai eu vou e poupou mato ele discriminante putativa porque eu agi em legítima defesa putativa aqui ele já está me agredindo eu sei que tem uma norma penal que me autoriza a agir me defender mas eu não sei até onde a norma permite eu agir e eu penso que eu ainda estou acobertado então erro de proibição indireto aí vai cair na sua prova sim vê discriminante putativa por erro de tipo na discriminante putativa por erro de tipo né o agente sabe que está agindo sob o manto de uma excludente de licitude ou sob o manto de uma causa de justificação logo ele estará agindo em erro de proibição certo ou errado errado na discriminante por erro de tipo ele imagina está agindo por legítima defesa mas não está na discriminante putativa por erro de proibição ele sabe que está agindo em legítima defesa mas ele não sabe qual é o limite da legítima defesa para ele entendeu discriminante putativa por erro de tipo está lá na conduta exclui a conduta né dolosa e permanece a culposa se for inevitável exclui os dois beleza e aqui a discriminante putativa por erro de proibição está na culpabilidade se for evitável exclui o dolo e o cara responde com pena diminuída se for inevitável exclui os dois vou explicar vamos lá aqui posso passar entendeu sério mesmo todo mundo entendeu tu aí de amarelo tu entendeu mesmo sério mesmo quero ninguém viajando essa é a última aula sério mesmo não é para ficar com vergonha não professor entendi bosta nenhuma desde a primeira aula lá há três meses princípio da legalidade divide-se em anterioridade anote meu minha página tem intervalo não quem quiser sair para tomar café água xixi xixi aqui né faz xixi com a porta aberta para não perder a explicação então voltando aí estamos na potencial consciência da ilicitude só relembrando e a excludente da potencial consciência da ilicitude é o erro de proibição também chamado o erro sobre a ilicitude do fato beleza vimos que pode ser direto indireto mandamental e assim como no erro de tipo o erro de proibição pode ser excusável também chamado de inevitável ou inexcusável também chamado de evitável tá desculpável indesculpável tá excusável desculpável inexcusável indesculpável então é assim que a gente memoriza beleza vejam só vejam só se a pessoa tinha condições de chegar ao conhecimento ou até a consciência que aquela conduta dela era ilícita se ela podia chegar a esse conhecimento essa consciência esse erro de proibição dela é evitável porque ele podia chegar ao conhecimento que a conduta dele era ilícita podia chegar mas não chegou mas era possível era então era possível evitar tá se a pessoa nas condições pessoais dela eu não estou comparando ela com ninguém ah na mesma situação será que muita gente aqui também erraria eu não quero saber aqui eu comparo com o homem médio qualquer outra pessoa aqui confundiria sim ah então é inevitável não então é evitável aqui eu quero saber dela de acordo com a cultura dela eu não vou comparar um índio com uma pessoa que mora na sociedade ah será que o índio no meio dessa galera aqui todo mundo cometeria o mesmo erro que ele não por quê porque a gente é socializado já já conhece as leis tá então aqui eu comparo ele individualmente tá vamos lá se o erro de proibição da pessoa é excusável ou inevitável eu vou excluir o dolo e a culpa exclui exclui dolo e culpa a mesma coisa do erro de tipo o erro de tipo quando é inevitável ele exclui o dolo e a culpa vejam bem aqui quando eu excluo o dolo e a culpa o cara fica isento de fala isento de pena vamos voltar e manter a concentração viu tá gravando vamos fingir que a gente é educado para as câmeras então vê se é inevitável aquele erro de acordo com as características pessoais do cara eu excluo o dolo e a culpa o cara fica isento de pena tá no erro de tipo também se aquele erro é inevitável eu excluo dolo e culpa mas como o tipo está dentro da conduta que está dentro do fato típico eu excluo o que aqui exclui o crime certo até aí inexcusável ou seja é indesculpável porque ele podia ter a consciência de que aquela conduta dele é proibida numa lei ele podia chegar a esse conhecimento se ele perguntasse alguém se ele pesquisasse se ele parasse um pouco e pensasse se for evitável o que é que vai acontecer no erro de proibição eu vou reduzir a pena se for no erro de tipo evitável eu vou excluir eu vou excluir exclui o dolo mas o agente responde pela responde atenção pela culpa que é a chamada culpa imprópria veja só a questão da prova de vocês vai querer induzir vocês ao erro você só vai errar se você quiser se você disser assim professor esse ano eu não quero entrar na PM então eu tive que errar essa questão para ficar de fora porque eu estou visando algo maior lá na frente aí sim eu vou tolerar seu erro não for por isso alguém quer isso aqui não né então beleza não vai errar então vê tanto no erro de proibição como no erro de tipo existe essa classificação de evitável inevitável nos dois existe isso qual a diferença tipo está dentro do fato típico que é dentro da conduta proibição está dentro da culpabilidade no erro de proibição se for inevitável ou seja não tinha de jeito nenhum como o cara evitar aquele erro saber que aquela conduta dele é proibida por uma lei se não tinha como evitar eu excluo dolo excluo culpa como a proibição está na culpabilidade ele fica isento de pena pena no erro de tipo quando for inevitável qualquer um de nós erraria no lugar daquele cara eu vou excluir o dolo e a culpa como está dentro do fato típico eu excluo o crime beleza quando o erro de proibição for evitável ele poderia ter a consciência da ilicitude da conduta dele eu vou reduzir a pena do crime que ele praticou reduzir se o erro de tipo é evitável eu excluo o dolo e ele responde pela culpa chamada culpa imprópria que é a situação da discriminante putativa professor é a mesma coisa reduzir a pena e responder pelo culposo se fosse a mesma coisa teria o que o mesmo nome então questão de prova o erro sobre a ilicitude do fato se evitável exclui o dolo mas o agente responde pela culpa certo ou errado certo ou errado errado pô erro sobre a ilicitude do fato é proibição se evitável reduz a pena o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal se evitável reduz a pena de um sexto a dois terços certo ou errado é errado tá vendo a questão de prova como vai ser aí você vai dizer eu lembro que o Felipe falou de evitável e inevitável eu lembro e se for evitável vai excluir o dolo mas o cara responde pela culpa é culpa aí caga no pau aí tá aqui no próximo ano estudando pra concurso de 2022 da PM por causa de uma questão entendeu só vai errar se quiser já tô dando bisu tá exclui o dolo responde pela culpa culpa imprópria não exclui nada pega a conduta dele foi um roubo e diz assim você vai responder por roubo com pena diminuída mas quando diz assim ele não sabe que a conduta dele é errada aí eu vou perguntar de acordo com as condições pessoais dele ele tinha condições de saber ou não tinha condições de saber tá entendendo mesma coisa aqui ele tinha como evitar o erro por exemplo bafore não tá puto com o professor cansado mesmo né sexta-feira trabalhou com sabor a semana toda você já tá perdendo não né nem começou beleza vê só tá lá vocês quatro monstrinhos quatro não três porque o motorista fica na viatura seis três de cada viatura e os dois motoristas tomando conta da viatura né na beira do beco da favela qual é o pior o cara entrar na favela ou ficar tomando conta da viatura eu prefiro entrar porque entrando são seis é você e mais cinco e tomando conta da viatura dois geralmente o motorista geralmente não sempre o motorista nunca vai de arma longa o motorista só entra de pistola por quê? porque o motorista é motorista vai tacar de arma longa como? larga o volante e pega o fuzil aqui e atira? não pô motorista é só de PT aí PT aqui na mão fica só aqui fazendo a segurança e os caras lá de fuzilzão metralhador e tal e incursão na favela vamos lá falando aqui incursão na favela fuzilzão 762 ou 556 na frente da cara aí o cara tá com a furadeira pregando uma porta aí faz bem assim eita porra vem um policial ali o que o policial faz? na cara de treinar a mira pou! aí quando vai varrer pra ver se o cara cair quando chega perto era uma furadeira aí eu pergunto a você a conduta dele olha a conduta não tô perguntando pelo que ele vai responder a conduta dele de atirar foi dolosa ou foi culposa? Dolosa culposa se eu tropeçar ia atirar no cara culposa tava andando com o dedo no gatilho qual o procedimento? controle de dedo e controle de cano vocês vão saber disso dedo fora do gatilho e cano apontado pro alvo se eu já tô andando com o dedo no gatilho que nem maloqueiro e eu tropeço pô! culposa eu não queria atirar mas eu tô aqui dedo fora do gatilho o cara aparece com uma furadeira na mão eu quis atirar mas eu atirei agindo em um por quê? porque eu pensei que aquela furadeira olha a polícia era uma arma e o cara tava me agredindo pô! aí eu pô! pergunto o policial naquelas condições ali tinha como esperar um pouco e avaliar se ele estava sendo agredido ou não tinha como ele evitar tinha se abriga pra ver se é uma furadeira larga a arma larga a arma beleza? se estiver muito longe lascou mais perto larga a arma não é furadeira mas largue mesmo assim né pra garantir que é se tinha como ele evitar eu excluo o dolo da conduta dele e ele responde pela culpa discriminante putativa eu imaginei que estava em legítima defesa mas não estava beleza? se uma pessoa tá transitando com maconha na bolsa pensando que andar com maconha na bolsa é permitido porque no país dele é liberado ele está agindo em erro de proibição ele tinha como saber que aquela conduta dele era proibida tinha então é evitável então vai reduzir a pena dele sacou nos exemplos entendeu? eu sei que matar alguém é crime mas eu matei pensando em estar em legítima defesa aqui eu não sei que andar com maconha é crime tá? Último inexigibilidade exigibilidade de conduta o que? vê só a inê já é a excludente da exi né? o elemento é exigibilidade a excludente é inexigibilidade ou seja eu não posso exigir diante daquelas circunstâncias que ele tivesse tomado uma conduta diversa daquele tumor e o que quais são as excludentes da exigibilidade ou seja quais são os elementos da inexigibilidade é a coação que coação é? irresistível eu sei mas é qual? moral irresistível irresistível e A começa com OB OB não é aquele OB e acaba com diência é o que? é isso garoto quem disse que o Bril o Brasil foi K aí letra A Brau Breu Bril Irmão aqui é tapa na cara ou aprende por bem ou aprende por mal vê qual a ação física bizonho monstro da Babilônia monstro do Lago eu disse na primeira aula de teoria geral do crime que a conduta tem as excludentes da conduta estado de sonambulismo estado de inconsciência coação física irresistível porque a coação física o Pedro pega a mão eu pego a minha mão bota a minha pistola na mão do Pedro pega a minha mão bota em cima da mão dele e faz assim bota o dedo no gatilho aí ele bota e faz assim atire nela e faz assim ele teve voluntariedade pra puxar o gatilho ele teve vontade não eu que puxei por ele então exclui a conduta dele a conduta é minha exclui a conduta dele quando eu pego a minha arma e digo assim Pedro atire nela com a sua arma atire nela e atira o mato de você eu toquei nele não a coação é o que? psicológica moral tá então na coação física exclui a conduta que tá dentro do fato tipo que exclui o crime na coação moral é só um constrangimento faça isso o cara não tem como evitar porque é irresistível se ele evitar leva um tiro ou ele ou outra pessoa quando ele comete a conduta exclui a culpabilidade dele isentando ele de pena beleza só quem vai responder é o cara que coagiu ele exemplo típico disso aí gerente do banco né o cara vai lá no interior Pedro é gerente do banco do Brasil de Canapí aquelas bandas lá que é tudo tranquilo no sertão de Alagoas Canapí, Mata Grande, Inapí tudo tranquilo podem ir trabalhar lá tá aí a quadrilha para lá dez homens né dois carros fechados cinco e cinco um carro vai até a casa do gerente e outro carro fica na porta do banco fazendo a segurança aí o cara vai lá tá a esposa tá o filho e tá o gerente o cara meu irmão vamos até o banco e vai ficar três homens aqui com sua mulher e com sua filha se você não abrir o cofre vou matar os dois e ainda matam você o cara tem outra escolha o cara pegou na mão dele para ele rodar o trinco do cofre e tirar o dinheiro não então a coação foi só moral porque ele não podia resistir era muito grave a ameaça então o cara que foi coagido o coagido é isento de pena o coator não é coautor é coator de coação responde entenderam? quem coage responde quem é coagido fica isento aí eu pergunto se a coação moral for resistível como é que fica se eu poderia resistir a coação tipo assim o cara está me ameaçando pelo telefone não tem ninguém com minha esposa não tem ninguém com minha filha o cara está só ameaçando se você não for agora ao banco abrir o cofre eu vou chegar aí em cinco minutos e vou matar todo mundo tinha como ele resistir? tinha chama a polícia tal a polícia vai lá faz a segurança tal dá uma proteção tal e evita é resistível a coação mas mesmo assim ele foi lá e abriu o cofre do banco e deu dinheiro para os caras o que é que acontece com o cara? vai ter uma redução da pena o coator responde normal pela coação aí você bota assim sendo resistível o coagido tem pena o que? reduzida beleza mesma coisa na coação física se a coação física é resistível tipo a Priscila vem botar a mão dela sobre a minha para fazer com que eu puxe o gatilho ou ela põe uma faca na minha mão pega a mão dela sobre a minha e quer que eu enfie essa faca no peito do Pedro eu tenho mais força que ela então a coação dela é resistível eu posso resistir empurrar ela mas se mesmo assim eu vou lá e no cara qual é o meu benefício? ela responde pelo homicídio normal e eu respondo pelo homicídio com pena diminuída não é o culposo não é o tentado nem nada homicídio com pena reduzida obediência é a ordem não manifestamente ilegal outro termo que confunde a ordem do superior hierárquico dele foi não manifestamente ilegal portanto ele responderá pelo crime certo ou errado veja bem aqui um superior hierárquico meu tem que ser uma relação pública de serviço público um superior hierárquico meu manda eu praticar uma conduta quando ele manda essa conduta para mim parece ser legal ela não é manifestamente aparentemente ilegal não é então eu pensei que era legal por isso que eu cumpri certo se eu cumpri uma ordem superior meu achando que é legal e ele sabia que era ilegal só ele responde e eu fico safo tá bota assim relação de serviço público são os requisitos tá serviço público subordinação hierárquica ordem não aparenta ser ilegal vejam só priscila tu entrou na pm eu sou o coronel do teu batalhão tu tá lá no interior lá em arapiraca que é tranquilo também eu sou teu comandante de arapiraca aí ela diga assim priscila passa lá no supermercado e fala com a caixa fulano de tal pra pra ela entregar a você os 100 reais o dinheiro que eu deixei lá de troco o dinheiro que ela ficou de me passar de uma venda que eu fiz a ela eu vendo jequiti e vendi um perfume a ela ela ficou de me entregar hoje o dinheiro aí como você vai estar na rua fazendo patrulha passa lá e pega esse dinheiro você cumpre ou não cumpre essa ordem algum problema na ordem não o coronel pediu pra eu passar aqui pra pegar aquele dinheiro dele ah beleza tá aqui o envelopezinho tá aqui 300 conto tá aí aí depois vem a corrigedoria e diz eu bobinho vem aqui e aquele arrego lá do supermercado que você pegou oxe que arrego aquele envelopezinho tinha um pessoal da P2 só aqui em você você tá indo todo mês você tá lá no supermercado pegando dinheiro oxe mas o coronel disse que era um dinheiro de umas vendas do jequiti que ele vende pra menina lá por isso que eu peguei aí eu pergunto essa ordem do coronel é manifestamente ilegal ou não manifestamente ilegal não Priscila vai responder por algum crime de corrupção concursão o que for ou só o coronel que vai responder entendeu ela pensou que a ordem era legal só o coronel responde outra situação Priscila faz o seguinte ontem a gente fez uma blitz e quando a gente parou a moto do Pedro a gente viu que tava desemplacada e ele tava sem habilitação e pra não ser multado ele me prometeu entregar 500 reais hoje ele trabalha na loja super giro passa lá e pega a Priscila sabe que esse dinheiro é ilegal ou não sabe sabe se ela pegar quem responde pelo crime os dois os dois quem mandou e quem executou beleza outra pergunta outra pergunta realidade agora Márcio é doente mental vamos lá Márcio é doente mental doente mental aí eu digo assim ou tá com anomalia mental o que for aí eu sou superior dele por exemplo esse cara que inclusão social no trabalho ó doidinho vai ali e pega aquele dinheiro pra mim aí bicho vai lá e cumpre a ordem ele pra ele não sabe nem se é legal se é ilegal sai de porra vai lá e obedece o cara se for crime quem é que responde só quem mandou porque isso eu chamo de autoria mediata mediata quando eu uso de um inimputável pra praticar um crime em meu lugar é como se ele fosse a extensão do meu braço pegando dinheiro matando alguém enfim o menor o menor qualquer inimputável beleza então vê aqui a ordem é não manifestamente ilegal se for manifestamente ilegal ou seja ela já tem aspecto de ilegalidade e mesmo assim você cumpre respondem os dois beleza dúvidas de tudo de culpabilidade terminou vai passando aí na tua filha serviço público você bota serviço privado já era relação de direito público beleza então agu vamos fazer algumas questões aí vê só como eu disse a vocês hoje é a última aula de penal dessa turma e trouxe questões de todos os assuntos que a gente viu até agora tá todos os assuntos então de 45 questões vocês só podem errar quantas de preferência nenhum né veja só eu tinha previsto como assim como na turma da manhã que eu também não cumpri deixar tipo assim vou dar 10 minutos vocês fazerem 10 questões aí corrija as 10 mais 10 minutos por quê? porque você sozinho no seu cantinho em silêncio vai pensar e vai responder pá 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 e depois quando eu corrigir você vai se acusar pô errei pô acertei então você sabe onde você tá errando e tá acertando porque eu respondendo junto com vocês é aquele negócio eu vou ficar calado esperando pra você responder aí ah então não força você a trabalhar a sua mente como não vai dar tempo da gente fazer isso a gente vai responder junto o que é que eu quero de vocês não se enganem se você errou a questão não sabia nem pra onde ir essa questão anote do lado bota um xizinho um asterio o que for pra quando chegar em casa você revisar beleza se você não souber o que é pergunte não vamos ter muito tempo pra dúvidas por causa do horário tá mas uma coisa ou outra a gente tira a dúvida aqui mas eu quero que você seja sincero com você porque você não vai estar me enganando se só esperar eu falar pra marcar tá então vamos que vamos direito penal aí vamos lá comecei com relação aos princípios institutos e dispositivos da parte geral do código penal julguem o item seguinte as questões iniciais são aquelas para encher o ego dar aquela estufada no peito se amostrar pra boizinha na rua sou foda no penal viu mas depois vamos lá o princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras ou seja os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito certo ou errado pode responder com vontade certo quero vontade professor certo errado quando eu disser errado por que aí alguém pô professor é isso isso eu acho que é isso se não for a gente corrige não é vergonha pra ninguém eu vou mangar minha besteira dois no que diz respeito às noções gerais aplicadas no âmbito do direito penal julguem o item e tal a analogia cuja utilização é vedada no direito penal constitui método de integração do ordenamento jurídico certo ou errado certo ou errado por que errado pode aplicar analogia no direito penal pode se for em benefício do réu beleza o que é analogia aplicar uma norma existente a um caso semelhante que não existe regulamentação tá professor eu não sou casado com minha mulher a gente vive junto há um tempão se eu morrer ela tem direito a herança tem porque equipara a união estável ao casamento e dá o mesmo direito ao cônjuge ao companheiro certo isso que é a analogia tá pegar um caso que existe e aplicar um caso semelhante que não existe regulamentação então se eu fosse você eu botava pode aplicar analogia desde que em benefício do réu em bom não parte tá e o resto da questão está certa 3 no item a seguir é apresentado a situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada juliano foi preso em flagrante por ingressar no país exportando cloreto de etilo o que é isso o tal do uma substância definida como loló em portaria expedida pelo ministério da saúde o advogado de juliano impugnou judicialmente a prisão argumentando que em respeito ao princípio da legalidade uma substância somente pode ser definida como entorpecente mediante lei federal nessa situação o argumento do advogado é improcedente certo ou errado certo ou errada o argumento do advogado é improcedente ou seja é errado o argumento dele certo ou errada a questão certo a questão veja só veja só primeiro erro da questão quando eu digo quando eu digo quando eu digo que um fato só pode ser tipificado mediante lei lei estilo estrito eu não falo de princípio da legalidade eu falo reserva legal outro erro é dizer que porque é uma portaria o cara não pode ser punido veja só a diferença a portaria aí está criando um crime ou está só explicando um conceito do que é droga só explicando só explicando se fosse criando um crime aí não podia porque desobedeceria o princípio da reserva legal mas é uma lei penal em branco lembra norma penal em branco quando o preceito primário que é a descrição da conduta está vago vem outra norma complementando o seu sentido para que você possa ser punido então essa norma que completa o sentido pode ser uma portaria um decreto o que for porque ela não está criando crime está só explicando um conceito que estava vago beleza então certa questão porque o argumento do advogado é improcedente quatro considerando os princípios informativos da retroatividade e ultratividade da lei penal a lei nova mais benéfica será aplicada mesmo quando a ação penal tiver sido iniciada antes de sua vigência certo ou errado certo ou errado certo lei mais benéfica aplica-se sempre mas até o trânsito em julgado não é não não respeita trânsito em julgado beleza cinco a novácio legis emélios só poderá ser aplicada ao réu condenado antes do trânsito em julgado certo ou errado errado seis pelo princípio da irretroatividade da lei penal não é possível aplicação de lei posterior a fato anterior a edição desta até aí tá certo certo a regra é irretroatividade da lei aí diz é exceção ao referido princípio a possibilidade de retroatividade da lei penal benéfica que atenue a pena ou torne atípico fato desde que não haja trânsito em julgado certo ou errado cagou só no finalzinho né 7 suponha que leôncio tenha praticado o crime de estelionato na vigência de lei penal na qual fosse prevista para esse crime pena mínima de dois anos suponha ainda que no transcorrer do processo no momento da prolação da sentença tenha entrado em vigor nova lei penal mais gravosa na qual fosse estabelecida a duplicação da pena mínima prevista para o referido crime nesse caso é correto afirmar que ocorrerá a ultratividade da lei penal certo ou errado certo a lei benéfica está atrás e joga ela para frente para frente é ultratividade mesmo revogada tá foi revogada pela lei posterior mesmo assim ela continua regendo aquele fato lá atrás se for mais benéfica 8 quem não está entendendo alguma questão aí todo mundo está tranquilo até agora entendeu não a 7 né vê só diz que o cara cometeu um crime sob uma lei benéfica que punia o crime dele com pena mínima de 2 anos no transcorrer do processo surgiu uma lei mais grave que duplicava a pena mínima tipo era mínima de 2 anos agora é mínima de 4 no mesmo processo o mesmo processo correndo antes de ser julgado beleza aí diz que como a lei posterior é mais grave o juiz na hora de aplicar a sentença vai usar a ultra atividade que é a lei benéfica que ficou lá atrás trazer ela para frente para aplicar certo ou errado certo beleza ultra atividade a de trás vem para frente não sempre vai usar mais benéfica tanto o processo em andamento como a condenação já tendo rolado de novo que é que é que é